Fala gente, bom dia, como é que vocês estão aí em cima? Tô aqui embaixo, fazendo um vídeo pra vocês novamente Das coisas que eu tenho a oferecer Porque tem muita gente que me pergunta Ah, pô, você vendia isso também? Ah, por que você não me falou? Eu queria que eu colocasse na caixinha também Claro que é bom dia com café Como é que eu vivo sem café? Gente, vou mostrar rapidamente aqui, olha Lembra que eu fiz um vídeo um tempo atrás Falando das coisas que eu recomendo? Isso aqui é uma delas Esse aqui é um bálsamo, um balm terapêutico Ele foi todo desenhado pelo Felipe, da Metista Natural Cara, o cara é um químico Eu sempre quis encontrar uma pessoa assim na minha vida Ele apareceu Nós estamos até pensando em criar um outro balm Esse balm aqui tem 120 gramas Ou seja, ele é só Seis vezes a quantidade que vem, por exemplo, num potinho de Tiger Ball Qual foi a razão de eu ficar apaixonado por esse balm terapêutico aqui? Ele é tão forte quanto qualquer outro balm terapêutico Mas ele não tem aquela sensação de queimação Ele é agradável, sabe? Não fica aquela coisa vermelha e queimando Eu não gosto daquilo em particular Ele é totalmente orgânico, cocher Vou até ler pra vocês aqui a descrição Manteiga, vegetais de cacau e cupuaçu Óleos vegetais de jojoba e semente de uva Cera de soja, extrato de aloe vera Óleos essenciais de lavandim Menta, arvensis, eucalipto, alecrim, canela Extrato vegetal de cânfora e mentol Ele é maravilhoso Adoro isso aqui Eu compro isso aqui pra mim, pro meu uso Recomendo as coisas que eu utilizo e já testei Um pote desse aqui, tá saindo a R$70,00, mais o frete Quem quiser, só me chamar no WhatsApp Mais uma coisa Hoje é dia 14 de outubro de 2020, tá? Porque tem gente que vê os preços que eu passo aqui Daqui a 5 anos, fala assim Poxa, mas não tá naquele valor? Gente, tem 5 anos Outra coisa é o seguinte Muita gente me pergunta, ó O que é Sálvia Branca e pra que serve Sálvia Branca? Ó, são produzidos pelas tribos americanas, norte-americanas É uma erva maravilhosa pra você fazer limpeza do seu cliente Fazer a sua limpeza espiritual Pra fazer uma limpeza no ambiente também Eu faço muita limpeza aqui Principalmente em dia de curso vivencial Eu passo 3 vezes por dia Você passa na maca Passa embaixo da maca Nos ambientes É maravilhoso O aroma é fantástico, tá? 30 gramas dessa Sálvia aqui Que é caule e folhas Às vezes folhas soltas Tá saindo 40 reais mais o frete Tá? Vou mostrar pra vocês Mais ou menos essa quantidade aqui, ó Tá vendo? Um saquinho, ó São produzidos pelo... Isso aqui tem 30... Tem mais de 30 gramas aqui Vou colocar aqui pra que vocês possam ver 34 gramas, tá? Esse potinho aqui É 40 reais Mais o frete Também tem no Mercado Livre Pra quem quiser E eu recebi novas peças de Shiva Linga, tá? O que eu quero explicar aqui pra vocês Essas peças são grandes, gente Isso aqui não é um Shiva pequenininho, não Isso aqui Só é encontrada... Essa rocha só é encontrada Num lugar da face da terra No noroeste da Índia No rio Narmada Elas são a representação De o deus Shiva na terra, tá? E o que eu quero mostrar pra vocês Eu comprei isso aqui Só pra poder fazer um comparativo Pra que vocês possam entender Essa aqui tem 500... Essa rocha tem 500 e... Não, essa tem 456 gramas Mas eu lembro que tinha uma de 500 Isso aqui, não sei qual é Ah, essa aqui, ó Que eu botei lá em cima 508... 503 gramas Não sei se tá dando pra vocês enxergarem Olha lá Vou baixar um pouquinho isso aqui 506 gramas, tá? 503 gramas Essa rocha aqui Olha essa rocha Tá? Comparada com essa rochinha aqui Eu vou pesar essa rocha aqui Pra que vocês possam ver, ó Entender O que eu tô querendo dizer Essa rocha aqui tem 87 gramas Ela lá na loja Tava pesando 90 Deixa eu ver se ele tá certo Tudo bem 87 Só pra vocês terem ideia Tá 3 gramas abaixo O que eu tô querendo Mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Baixa mais um pouquinho Pra que vocês possam ver A diferença de uma pra outra Quando você entra Tem muita gente Que entra em contato comigo E pergunta assim Poxa, mas por que Que a sua rocha De estivalinga É mais cara? Eu tô vendendo qualquer rocha Tá numa promoção agora, tá gente? Qualquer rocha dessa aqui De estivalinga Que eu tenho De todas as que vocês estão vendo aqui Saiu 120 reais Mais o frete Tá? E eu também tenho no Mercado Livre Pra quem quiser parcelar Mas é outro valor As pessoas viram pra mim E falaram assim Poxa, lá no Mercado Livre Tão falando pra mim Já encontrei lá rochas Iguais as suas Entre aspas, né? Só que é muito mais barato Eu falei Ah é? Então tá No Mercado Livre Você vê assim, ó Uma foto assim, ó Uma pessoa segurando Uma rocha assim na mão Aí tá lá assim 49 reais 70 reais 60 reais 50 reais Tá? A foto é essa Se você entrar na descrição Lá do Mercado Livre Pra você ver O peso da rocha O peso da rocha É de uma rochinha desse tamanho De 90 gramas Enquanto a minha rocha Eu tenho rocha Entre 300 a Meio quilo Como vocês viram aqui Então é aquela coisa Tá errado isso aqui? Não, não tá errado O que tá errado É Você querer comparar Essa rocha com essa Não tem problema nenhum Você comprar essa Desde que você saiba Que você tá comprando Uma rochinha desse tamanho O que você tá querendo atingir Você quer trabalhar com massagem Com pedra quente? É essa rocha aqui Que você precisa Tá bom, gente? Todos os produtos Estão disponíveis Só me chamar no WhatsApp Salve a branca Produzida pelas tribos norte-americanas Que não sofre intervenção do homem Com relação A secagem É toda feita Toda naturalmente Essas rochas aqui Vieram do noroeste da Índia Que são a representação Do Deus Shiva E o Balmo Terapêutico Que é fantástico Cara Eu uso isso aqui direto Eu compro sempre pra mim Muito bom Tô muito satisfeito Isso aí Bom dia Tchau Tchau Tchau